Salve, salve, família! Eu sou o Fih. Eu sou o Fih. E nós somos o Irmão Chileano. Gente, vocês viram, né? Gente, que é profissional. A gente tá numa balada, rapaziada. Dançando numa balada. E aí, Gatinha, vai ficar? Tá rolando a competição ainda, tá? Olha aqui, ó. O vídeo aqui, ó. O vídeo do vídeo. Minha ex, não gosta. Aqui, ó. O parceiro Carlos. O cara que é o mais ruim no pingue-pong. Que boa, né? O cara age que é ruim aqui, ó. O cara age que é ruim aqui, ó. O cara age que é ruim. O cara age que é ruim. E o meu... E o meu... E o meu... E rapaziada, hoje é o último dia de gravação, né? Hoje é o último dia. Mais um dia de gravação. Ah, não, é o último. É o último. Vamos chorar, né? Fazer o quê? Não, eu vou ficar feliz porque eu não vou ver mais você. É? Eu? Yes! Vencemos, parceiro! Não, não, ó. Noob. 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 Eu descerco. Ah, querida. Eu... Você não jogou nada? Você botou quem? Você agora. Ó. Esse cara aqui estranho, eu não conheço. Vai jogar contra Arte Oficial. Quem você acha que vai vencer? Não, hein? Dupla. Vai ser eu e o Roanjo. Mas é muito ruim. Eu não vou com você. Então, Vini e o Roanjo versus Arte e Estranho. Vamos lá? Tá gravando então Meu Foi quase Foi quase Encerrado por hoje Encerrado por hoje Esse cara aqui Eu não quis acertar É tu Agora esse cara aqui Se liga, se liga no vídeo Lixo Agora também tem que concordar Lixo demais Falou que ela é boa Vai, vai Sou eu, sou eu Qual que eu quero? A dois Não, não, não A oito ali na frente A oito ali Ele acertou Parei, parei Você não pode Meu, esse aí agora Vamos Ele derrubou Você derrubou duas A 10 e a Você derrubou a 10 e a 8 Ganhou Ganhamos Ganhamos Não, bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Vai, vai Mais uma Tem mais uma Tem mais uma Será que vai três? Qual você quer? Dois? A quatro A quatro ali A quatro ali Não, foi quase Foi bem, foi bem Foi bem, foi bem Três Vai, agora a última Olha, ali tá muito fácil Véi Você vê que ele vai errar a bola Bateu na nossa Bateu na nossa Cai a nossa Cai a nossa Bateu Bateu Supera, querida Supera Que pena Que pena O que você achou Do fezão fazendo três Papai Vergonha 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 do vinho Ah, tá Orgulho, orgulho Orgulho da família Ele acha que ele vai acertar assim Claro, não acerta normal Imagina assim Vai que se ensinou também, né? Não, não, não Esquece, esquece É um bosta Vai, vai Eu tô confiando Eu tô confiando em tu Eu tô confiando em tu, hein? Vai Uou, uou, uou Ah, boa, boa, boa Gente, o que é isso aqui? É Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? Sou eu que mandou aqui Não acho, não acho Mas a gente fez nada Não, eu não posso Eu olhei na tua cara Na tua cara? Para, 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 para Segura tua roupa Só que eu vou te chegar Mas eu não sei a mão Não sei que em nenhum lugar E tudo diz pra tudo que eu vou te falar Para, para, para O mundo não funciona assim O mundo não funciona assim O mundo não funciona assim Eu errei no primeiro giro Nossa, eu errei no primeiro giro Vamos lá Nossa, eu errei no primeiro giro E aí, eu vou te dar uma love Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não olhei na tua cara Segura tua nota, você acabou de chegar Mas eu não me sinto nenhum lugar Então eu não me sinto nenhum lugar Cara, cara, cara O que você pensa que é? Gente, que isso? Sou eu que mando aqui Relaxa, relaxa Mas eu nem fiz nada Eu não me sinto um posto de vida Eu não olhei na tua cara Segura tua nota, você acabou de chegar Mas eu não me sinto nenhum lugar Então fique espalha, tu nunca vou te falar Para, para, para O mundo não funciona assim O seu talvez, mas no meu sim O mundo não funciona assim O seu talvez, mas no meu sim O seu talvez, mas no meu sim O seu talvez, mas no meu sim Não me sinto nenhum lugar Mas eu não me sinto nenhum lugar Amém. 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 Olha aqui, temos a marcação da noite, a estrela da noite. Você nem me deu um beijo, né, cara? Tava mandando um salve lá, você nem no seu show. Eu chamava a mesma mulher. Eu chamava a mesma mulher. Não, beijo, tipo, tava mandando uma salve lá no show, você nem me notou. Corações, olha. Ele queria que eu desse um beijo nele, vou deixar. Ih, traição, traição, traição. Estou lascado. Não, é o show. Eu pedi o vídeo também, cadê o vídeo? Ih, Cornel, Cornel. Lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Gente, esse cara, esse cara, esse cara vai roubar. Vai roubar seu cara, pra ter noção, se você me trair. Vai ser com ela pode, porque... Ele também é meu pai. Então a gente não pode namorar. É o pai dele, o pai seu e o pai dele. É o meu pai antes dele. É melhor você riscar o contrato dela, ficar só com o meu. Nem vem, eu sou antes. Não, mas eu vou botar você na família. Eu sou raiz, bebê, eu sou raiz, bebê. Então eu vou cerrar o meu contrato e ela me bota na família, pode ser? Gente, ela é muito bonita. Mentira. Sério? Não parece. Não parece. Ela parece... Ela vai saber o que é ela. Você acha que ela tem... Ela falou que tem dois. Ela já vai selar, né? Não, mas quantos anos você achava... É, isso. Ah, 14. 14, não. Não, não. Gente, olha pra elas, né? Ela pareceu uma criança. Chamou de criança. Chamou de criança. Não, mas isso é bom. Não, eu. Quando eu tiver, meu, 30, eu vou estar com o cara de 60, cara. Tá cascando por... Veio, olha. Já fui namorado. A risada dele é... Não me mete, moleque. Tira uma foto aí, moça. Que coisa aí, cara? Caputino. Por que você vai estar com gosto de Caputino, velho? Rapaziada, a gente não vai entrar nessa merda. Não vai estar rolando. Não vai estar rolando. Vamos ficar e fazer a gravação aqui fora. Culpa do Art, tá? A primeira manda pra ele tá aqui. Culpa do Art. Art. Foi ele. Tudo é verdade, tudo é verdade. Adeus. Segurança! Véi. Meu, meu, meu. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Eu tô com medo. Pela minha lógica, eu acho que você ali virar esquerda. Vai, se o cara fizer merda, é culpa dele. Vem. Você acha que a gente ferrou? Mano, eu acho que sim. Eu também, eu não acho, tem certeza. Ah, acho que você foi... Não, foi tudo culpa do Art. Se a gente não veio... É culpa do Art. Vem. Zé, o que você tá fazendo aí, hein, Vinho? Acho que tá no final. Ah, acho que aqui é o estacionamento. Tem que descer mais um. Não, tem elevador. Aê, graças! Vini, cê é um mito. Os dois tá aqui, ó. Isso aí, rapaziadinha. Ó. Já deixa. Dá um tchau pro vídeo. Te abandonou. Te abandonou. Te abandonou. Dá, dá... Dá um tchau pro vídeo. Dá um tchau pro vídeo. Dá um tchau pro vídeo. Ele atrapalhou meu vídeo. Você me perdoou? Não. Você me perdoou. Dá um tchau pro vídeo. Tá. Olha, ele atrapalhou meu vídeo. Agora, dá um tchau pro vídeo. Vamos lá. Ó, vai, vai. Dá um tchau pro vídeo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dá um tchau pro vídeo. Você não sabe o que é chato. Dá um tchau pro vídeo. E aí, beleza? Dá um tchau pro vídeo. Tchau. Tchau, Carla. Que da hora. Dá um tchau pro vídeo. Tchau. Dá um tchau pro vídeo, cara. Tchau. O cara tá morrendo porque o cara tá com uma calça de LED, velho. De cura o mundo. Será? Dá um tchau pro vídeo, gente. Tchau. Uma tia. Salve, rapaziada. Até mais, rapaziadinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Último episódio se encerrando. A gente não vai mais se ver, mas... A amizade ficou aqui, né? Os caras são muito legais. Então é isso. Falou. Até mais.